Senhor Presidente, nobre vereador Miltinho Sardim, cumprimento a Vossa Excelência, em nome de quem eu cumprimento todos os vereadores e a senhora vereadora aqui nessa casa. Cumprimento todo o público que nos acompanha na galeria, a todas as pessoas que nos acompanham em casa, pelos meios de comunicação, servidores dessa casa, membro de imprensa, o meu boa tarde. Senhor Presidente, eu gostaria de iniciar minha fala parabenizando todos os organizadores do Churrasco da Vila Vicentina, que foi um grande sucesso ontem, e falar o quão Bauru é solidário. Foram mais de 35 mil pessoas que passaram por aquele espaço, fazendo com que as pessoas que administram esse importante lugar aqui na nossa cidade tenham condições de continuar dando vida digna para essas pessoas. Nós tivemos aqui, todas as pessoas acompanharam, o caso da Laís, que precisava fazer uma cirurgia na Espanha, e foi graças à população de Bauru que ela conseguiu arrecadar o valor de 100 mil reais, e ela conseguiu fazer, vereador Moisés, a cirurgia na Espanha. E agora surgiu, é um caso raríssimo, surgiu um outro menino, que é o Luizinho, que também inicia uma campanha, a população que está em casa nos acompanhando, que é outro desafio para a população de Bauru, para que colabore com mais esta campanha. Presidente, eu gostaria de deixar registrado aqui, aproximadamente uns 30, 40 dias, V. Exª, vereador Sandro Bussola, colocou aqui a questão do problema da iluminação pública na nossa cidade. Foi uma fala importante, eu fiz uma parte, alguns outros vereadores fizeram uma parte também, e eu gostaria de deixar registrado que eu tenho reparado que apareceram veículos novos na cidade de Bauru, fazendo a substituição das lâmpadas da iluminação pública da nossa cidade. Houve uma reunião aqui, V. Exª chamou aqui o pessoal da CPFL, então, assim, acho que é importante a gente deixar registrado que esses veículos, eles existem, provavelmente estariam realizando, talvez, trabalhos em outras cidades, e a partir da colocação aqui dessa Câmara Municipal, hoje já é possível se perceber uma pequena melhora na iluminação pública. Então, só parabenizar a V. Exª e falar o quão importante os vereadores trazerem para a Câmara Municipal os problemas aqui na cidade de Bauru. O vereador Moisés faz uma colocação extremamente importante nessa tarde, aqui nessa tribuna, coloca sobre a sua preocupação da utilização do fundo de tratamento de esgoto, esse é um dinheiro que a população de Bauru, há muitos anos, vem recolhendo para que a gente possa ter a nossa estação de tratamento de esgoto, e o prefeito Rodrigo encaminha para essa casa um projeto de lei pedindo autorização para a utilização deste fundo de tratamento de esgoto. O vereador Moisés coloca a sua preocupação de esse dinheiro ser adiantado à empresa que está realizando as obras aqui na cidade de Bauru. Eu entendo, com certeza também, que se fosse nessa linha, seria equivocado. Não acredito que o prefeito faria essa utilização. Até falando com ele, a informação que nós temos é que somente será usado, vereador Moisés, caso realmente não venha o dinheiro de recursos federal e após a medição. Agora, o senhor está correto quando o senhor coloca da forma genérica que está o projeto aqui nessa casa. Conversando com vossa excelência nos bastidores, o senhor sugeriu, o prefeito, de repente, pode encaminhar para essa casa, nesse projeto, uma emenda aditiva nesse projeto, onde fala que esse dinheiro do fundo de tratamento de esgoto, vereador Segala, do município de Bauru, seja utilizado somente após a medição das obras realizadas e quando não houver o repasse do fundo federal. Eu acho que se tiver isso no projeto, de repente, deixa os vereadores com mais tranquilidade para trabalhar nesse assunto. E uma segunda informação que nós temos também, que eu acho que seria muito prudente que os vereadores convidassem o pessoal da Caixa Econômica Federal para explicar como é feito esse pagamento. Segunda informação que eu recebi, existem dois tipos de medição, duas formas de pagamento que, inclusive, está contemplada no projeto da estação de tratamento de esgoto. Que uma é a questão das obras em si, as construções, e a outra são as aquisições de equipamentos, que são equipamentos importados. Seria importante que o pessoal da Caixa Econômica Federal pudesse vir até essa casa e explicar para a gente como será feito esse pagamento. As obras, a gente sabe que primeiro se constrói, mede-se e depois recebe. E os equipamentos, segundo informação, é feito um pagamento de uma forma diferenciada que quem poderia sanar essas dúvidas aqui para a gente, com certeza, seria o pessoal da Caixa Econômica Federal. Me honra com a parte, vereador Lima. Vereador, o dinheiro do Fundo de Tratamento de Esgoto é, claro, para inicialmente construir a estação de tratamento de esgoto. Mas nós não podemos tirar os olhos do cuidado e antecipar recurso. Se essa empresa não tem capacidade financeira, não tem laço financeiro, por que ela ganhou a licitação? Por que a Prefeitura não preveu, dentro do edital convocatório, a segurança jurídica, e determinar que a empresa demonstrasse a capacidade financeira em cima de uma obra de mais de 130 milhões de reais iniciais? Então, não é possível que a gente tenha tido o descuido de não fazer a previsão, dentro do edital, que licitou essa obra e permitir que uma empresa que não venha a ter capacidade financeira, da lastro financeiro, executar o empreendimento dessa natureza. Então, nós, sim, em cima da fala, do alerta do vereador Moisés Rocha, precisamos, sim, tomar todos os cuidados e não podemos permitir antecipação de receita sem a ordem de serviço cumprida com medição, como se deve ser a boa gestão dos recursos públicos. Exatamente, vereador. É como a gente está colocando aqui, o prefeito coloca que realmente não vai ter nenhum tipo de antecipação de recursos, mas eu acho que deixa a gente com mais tranquilidade para a gente provar um projeto com uma emenda falando que só vai pagar após a medição e também quando não houver o repasse do governo federal. Porque se a empresa realizar o seu trabalho, se a empresa construir e aí não vier recursos federais, aí sim a obra pode parar. Eu acho que aí, nesse caso, é quando a prefeitura municipal, através do fundo do tratamento do esgoto, deve ser feito o aporte. A informação que eu tenho é que é nessa linha que o prefeito Rodrigo pede autorização para essa casa, mas eu acho que uma conversa com a Caixa Econômica Federal serviria para elucidar todas as dúvidas. Fica aqui, senhor presidente, a minha colocação. Agradecer a todos pela atenção e desejar um excelente trabalho a todos. Me perdoa, vereador Segala, me honra com a parte, por favor. Vereador Marcos, apenas para manifestar a minha surpresa em verificar, nesse meu retorno à Câmara, que aquilo que a gente apontava na primeira legislatura, no primeiro mandato do prefeito Rodrigo Agostinho, continua acontecendo. esta Câmara cansou de corrigir os projetos de lei que vinham da prefeitura. Não é emendar, é corrigir os projetos de lei. A qualidade daqueles projetos era lamentável. Eu estou surpreso em ouvir a Vossa Excelência, porque a Vossa Excelência colocou com perfeita clareza, se o pedido for para apenas pagar mediante medição quando não existir a remessa de dinheiro, não tem ninguém aqui que vai ser contra. A surpresa é saber que não está escrito assim. Jesus Cristo, isso é o elementar. Mais uma vez, nós vamos ter que devolver, então, e pedir que eles corrijam e coloquem dessa forma como Vossa Excelência está colocando, porque é o óbvio ululante. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Vereador Moisés Rossi, me honra com a parte. Eu acho, na minha humilde opinião, que não foi um erro, foi proposital. Ele está aproveitando este momento em que o repasse do governo federal está atrasado para mandar um projeto totalmente genérico, dando a ele toda a possibilidade de usar quando bem entender o dinheiro do fundo e aí sim antecipar, porque ele já vai ter a autorização. Então, me preocupa muito, nós temos que tratar esse assunto com muito cuidado para que a gente preserve o dinheiro dos munícipes que já está depositado no banco. Eu acho que a gente precisa, como o senhor está fazendo, tratar esse assunto com seriedade, esmiuçá-lo sem pressa, sem imposição, para que a gente faça o melhor para a nossa cidade. Obrigado. Muito obrigado, Excelência. Eu acho que uma boa conversa, como sempre, essa casa sempre se coloca de prontidão a estudar todos os assuntos polêmicos da nossa cidade, diversos assuntos importantes foram resolvidos durante essa legislatura. Eu tenho certeza que esse assunto, que é um assunto de extrema importância para a população bauruense, também será resolvido com uma boa discussão, um bom diálogo, uma boa conversa entre executivo, legislativo e com a presença também da Caixa Econômica Federal. Muito obrigado, senhor presidente.